Eu não sei tirar com a Rama Burst, acho que ele tá dentro ainda, se for no andar, peguei o shield, dá um tiro, peguei, nossa na hora que ele ia pular, ai volta volta, ai tomei muito de fora Tá na minha casa Não, não, já tem um ruchado aqui Não, não, é outro time, C então Tá ruchado aqui Foi, foi C Não, não era, não era outro time não Era outro time sim, Gabriel Contou a kill, AK, ele me engia, tem um cara comigo Tá sem shield Eu não gosto dessa arma, cara, a tela da DS o cara já me matou Ainda mais ele acertou o HS Tem outro cara aqui, Jesus Cristo, era o Doc O cara tava crescendo o Doc, velho Já vi na janela Abriu, abriu, abriu Vou pegar a arma aqui Toma da onde, toma da onde, é de lá? Launcher, lá de cima Do prédio da esquerda Tem aqui, ó Ah, eu não podia correr, é Derrubei, derrubei da direita Tá aqui embaixo já Toma um pouquinho Eu vou entrar Pegou nele Não pegou, ele tava subindo Ele viveu Ele viveu Peguei um Peguei, peguei Ah, eu achei que tinha duas escadas aqui Saca? Ya Ok Para, o carro parou O carro parou Aqui na frente Eles tão tomando os outros Peguei um Tirei o shield de cima do prédio Tá Tô vendo Derrubei o de cima do prédio Um deles, né Mais de um Vai, vai Deixa eu ver se consigo finalizar Esse que eu matei aqui Não, o target não era o carro não, Gabriel Era, era, era Não era o target lá longe Então, mas ele foi embora de carro Contou-me aqui ou agora Um deles eu matei aqui O outro foi embora de carro Não Ah, tu é só melhor a gente correr, Gabriel É, viveram aqui Toma colete Botala também Quebrei o colete de um Derrubei um lá Ai, tomei Costas Dali, ó Tomou duas, o cara Tá, ele não vai dar cara não Ele tá curando Tá Eu tô sem shield, Gabriel Não posso ficar Eu também tô sem Eu também tô sem Eu tô abrindo pra direita aqui Tomou colete Perdeu o colete Derrubei, derrubei ele Dá pra nós correr Dá pra nós correr, dá pra nós correr agora Glória Gabriel Adeus Teru shield Derrubei Derrubei um tiro shield do outro Ele já desceu aqui Tá Pararam Peguei, peguei, peguei Tem coisa pra tampar Corre Tem aqueles caras ali, ó Pega aqui, eu pego Eu dupei duas Dupei duas Morri Morreu não Derrubei um deles Ai, quase finalizei Tem outro time no supermercado Vem, 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 vem Aí, ó Vambora, vambora Tá aqui, vambora Ó, os caras correndo ali na rua Na esquerda tem outro Tô ligado Vamo entrar Só tem um strike no sniper da esquerda Ele vai Tá Vai correr, já correu Eu tô bem, tô bem Vem pra esquerda aqui Vou pegar esse cara da esquerda Aqui, ó Aqui Embaixo Boa Finalizei Parou o contrato Desci aqui Só pra pegar esse cara Aham A gente não tinha shield Tem um cara lá Gente, tem dinheiro pra pegar Tá sem shield Tá sem shield Tô meio não sei da onde Tem outro te rushando Escutei Ah, tu morreu? Eu não Eu não vi que tu tinha morrido Tem outro ali na frente Meu Deus, launcher Ninguém tem coisa pra tampar, Gabriel Agora dá pra ir Run Eu vou cair no meu loot Perdeu o shield Ah, em cima Derrubei Nossa, que bala Vem, 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 vem Ah, ajuda com o outro Aonde? Lá em cima na janela Eu peguei meu P7 de volta Eu peguei meu P7 de volta Deita, deita Os dois estão aí? Não, não Outro tá vindo Outro tá vindo Escutei Peguei Vocês estão muito ruins, velho Vambora Ai meu Deus Os caras estão horríveis Nossa, eu tirei mal Naquele cara último ali Sim Eu vi uma sombra Mas era drop Ó, ó, ó Tá lá, tá lá, tá Derrubei Pega cover, pega cover Que eu vou subir Hum, tá, é de RPG Derrubei, derrubei Tá, não contou aquele meu Não sei, porque tem outro Peguei Não, era um 2 Era um 2 Tá, tá Não derrubou não Soltei Ai, tem outro em cima Vai tranquilo Vai tranquilo Meu Deus Eu falo que vai tranquilo Ele Fala que vai rushar Tem dois, Gabriel Perdeu Perdeu o shield Um Tá solo Uhum Esse aqui caiu direto É outro time É outro time Perdeu o shield Tá dentro dessa casinha aqui Hum, tem dois Tem dois Tá na vida esse aqui Pula, caralho Peguei, peguei Caiu direto Já vi um ali Marcado Nossa senhora Derrubei aquele lá Boa Tô curando Não consigo finalizar Vai morrer pro gás Tá, vai ter um aqui em cima De mim Tá A gente tem corrida Ah, não tem Ah, não tem mais C4 Ele vai vir aqui Onde eu tô vindo Tá tossindo já Peguei um Peguei outro Não Não Ah Ah Puta, dropa aí pra eu comprar o EV Dropa, dropa, dropa Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar, viado Vai pra aí Tem um cara nessa casinha aqui Caralho Tô de boa, caralho Ali em cima tem um Tem um sniper também Derrubei Parece que eu tomei costas Analisei Tô indo Tem essa casinha aqui, ó Correu Peguei, caiu direto Outro atravessando rua Do time Do time Tá, tá, tá 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 um tiro, Gabriel Perdeu o shield Outro que eu marquei Derrubei um Finalizei Nossa, tem outro aqui em cima Tem um na sua direita em cima Ali, ó Derrubei Finalizei Preciso de cover agora Ele vai atirar em mim O time O time dele tá lá Derrubei outro aí na casinha Não, voltou Meu Deus O cara achou ou voltou? Não, voltou Derrubei de novo lá Não tem gente lá Não tem gente lá Isso Vamos pegar safe Cara, tem dois times, Gabriel Tem um time E quatro caras Aqui pularam Eu vi, eu vi Eu pulo em cima de ti Aí Derrubei um Derrubei um Pegue outro Nossa, Tchelo Último time Último time Caralho Ele tá camuflado no meio das pedras ali Um deles Meu Deus Meu Deus Terrubei Linda De repente, Gabriel Porra Caralho Que partida Ai, velho Cara, eu não enxerguei aquele cara Ele tava muito camuflado Calma, essa partida foi A que eu te revivi, viado Uhum No aeroporto No aeroporto No meio da toda aquela confusão Em launcher, etc Certificação